A gente brinca, mas tem muita coisa aqui, ó. Uma quadrilha que furtou uma drogaria no Vale do Aço foi presa em Itabira, na região central do estado. Vários produtos que foram furtados do estabelecimento em Patinga foram recuperados. O Marcos tem detalhes. Uai, Marcos, o furto foi em Patinga, a turma foi embora lá pra Itabira? Foi pra Itabira e, segundo a polícia militar, estavam com a intenção, Nico, de furtar outros estabelecimentos por lá. Mas a dinâmica do crime foi da seguinte forma, segundo militares, eles invadiram uma drogaria no bairro Canaã, aqui em Patinga, parte deste grupo, formado por três homens e uma mulher. Eles distraíram funcionários desta drogaria, enquanto outros furtaram, como a gente pode observar nas imagens, várias mercadorias desta drogaria. Eram produtos de higiene pessoal, como escova de dente, espuma de barbear, barbeador, entre outros itens. E depois, após furtar esta drogaria, eles invadiram, eles fugiram em um carro. A polícia agiu tão rapidamente, Nico, que conseguiu localizar o carro onde este grupo estava, na estrada conhecida como Furninho, na MG 779, que liga João Molevade à Itabira. A polícia, então, abordou esse grupo criminoso na estrada. Ali, eles fizeram a vistoria no carro e encontraram os produtos que foram furtados desta drogaria aqui no município de Ipatinga. Segundo a polícia, o grupo já é conhecido do meio policial pela prática de crime contra o patrimônio. E todos eles, esses três homens e uma mulher, eles são da região metropolitana de Belo Horizonte. Já é conhecido do meio policial por praticar vários furtos, né? Vieram aqui para Ipatinga e já estavam aí planejando furtar outros estabelecimentos no município de Itabira. Nico, eu volto com você. É, mas não adianta migrar daqui para lá, né? Que a polícia está em todo lugar. Olha lá, isso é só coisa cara, não é, bebê? Olha lá, só coisa cara, ó. Quanto sofisticado. Que se tem que suplemento, né? Tem coisa cara, rapaz. Ração para cachorro, olha lá, bebê. É, tudo caro. Ração para cachorro é mais caro que carne para a gente. É, é. É, Marcos. Tamo junto, meu amigo. Depois você volta aqui no BG.